o alô pessoal e iniciante moto com vocês aqui mais uma vez o bora lá minha filha mano vocês não vão acreditar velho e eu atrasei agora eu digo que realmente atrasei 30 minutos para ligar aqui cara das 7 horas né das 7 às 8 que eu tava organizando umas coisas lá em casa mano e eu esqueci de simplesmente ligar o aplicativo é outra coisa que pode acontecer né é cara não tem jeito esquecimento é um ano complicado e aí eu quero falar para vocês que chamou daqui lá no mcdonald velho da ontem o barreto você sabe quanto km é quantos km é de onde eu saí lá de casa para cama para lá para onde eu vou 2.7 km mano eu nunca vi o ipod chamar tão longe assim eu juro para vocês 2.7 para buscar mano eu tenho quase certeza que não tem entregador muito entregador hoje olha aí ó falta um e-mail ainda né lá ontem o barreto onde eu busquei ontem onde eu fiz o vídeo lá eu tô com a roupa de casa aqui ó eu tô de bermuda botei o a croquezeira aqui ó essa marca nem é croques eu acho mano é outra marca mas mas serve né o sabadão aqui ainda para mim né para vocês vai ser outro dia já e é nesse aí ó nesse estilo que eu vou aqui fazer as entregas agora mano para falar a verdade eu queria fazer só essa entrega aqui porque já vai dar 8 horas e eu não tô com agendamento eu tava com agendamento até as 10 né mas como eu falei tô resolvendo umas coisas lá em casa e aí eu até desmarquei já eu desmarquei das 8h às 9h das 9h às 10h eu acho que hoje ia ser o dia de fazer duzentão mano no ipod porque eu tô vendo não tô nem vendo entregador direito entendeu hoje eu acho que hoje era o dia de fazer os duzentão a chuva já passou o dia todo chovendo eu acho que não dá uma olhada aqui acho que não tá com mais chance de chover não mano já tá céu tá limpo mas na dúvida né eu peguei essa capinha aqui ó tô usando na capinha entendeu é bora lá buscar no mcdonald's mcdonald's é outra coisa que eu tava pensando aqui papai é justamente questão das chuvas né falando em chuva lembrei aqui cara infelizmente ou felizmente né a gente não controla o tempo a gente tá no tempo de chuva aqui em belém né para quem não é da região tempo de chuva mano até março só chuva só chuva entendeu mas vai ser difícil ter um dia que não vai chover mano vai ser difícil isso eu te falo e o ipod eu acho eu acho que o aplicativo que mais é melhor se encaixa para fazer entrega tipo assim para fazer para gravar na chuva melhor dizendo né do que com passageiro mano porque aí food ó supondo eu tô sem minha caixinha aqui que eu saí com pressa né eu também não esperava que ia tocar eu liguei o aplicativo de novo e tocou muito rápido rapaz muito muito rápido mesmo foi top gostei se fosse assim todo dia mano o que eu acho que que pode que isso acontece né é de que pode acontecer de tocar todo dia no caso do score eu acho que já tô com score nível 2 rapaz porque hoje tá absurdo velho fiz um vídeo aí já vídeo passado né e hoje tá absurdo tá tocando muito cara tá ótimo uma coisa para falar eu tô aqui sozinho falando com vocês de boa gravando vídeo eu quero dar uma olhada rápida tipo não precisa nem tirar muito trânsito só fazer isso aqui é com o celular já consigo olhar para frente e olhar a rota eu não vou fazer isso aqui com o passageiro tá no meio da chuva chuva brava aí que vocês já assistiram vários vídeos aí né esse o mano essa semana todinha aí passada só chuva né não teve um dia aí vou fazer isso aqui com o passageiro aqui ó não né velho tá eu e uma pessoa atrás de mim aqui que eu tô levando né tem que deixar ela segura lá no no local indicado eu não vou ficar fazendo isso entendeu eu acho meio complicado assim levar pessoas na chuva mano e você em todo mundo sabe que tem passageiro que não sabe andar de moto não sabe de pista molhada entendeu Deus o livre escorregar mano porque pode acontecer né de escorregar em alguma coisa na rua a rua já tá molhada pode ter supondo alguma coisa na rua que eu não encher que eu é parar mano isso é belém na chuva de sombrinha com a bandeira do parar na camisa para esse raiz mano e é isso cara quero dizer para vocês entendeu e o ai food é muito mais tranquilo que só eu e a bag mano e chegamos então tô pensando seriamente em focar mais ainda em ai food essa semana eu vou fazer vídeos para intercalar 0 4 4 8 para intercalar né uber 99 para não ficar só ai food também para tentar agregar todo mundo que gosta dos vídeos não aí entendeu 0 4 4 8 e é isso cara bora ver a hora que a gente vai fazer aí vamos lá rapaz vou ver como é que eu vou fazer nesse vídeo aqui esse aqui é um uma bebida mas de jeito que tá esse pacotinho aqui dá para colocar uma latinha né para botar na beck de boa é eu tô com a mesma bateria que eu tava gravando vídeo mais cedo entendeu de tarde quem não assistiu o vídeo aí mano vou deixar o card aí em cima meu amigo só vocês olhando aí o que é complicado né tem esse lado também tu já pensou eu vou sair com passageiro mano e a rua tudo alagado tu é doido a chance de eu cair com cara né com a pessoa é muito grande mano Deus o livre é muito grande grande eu sozinho na moto né te levanta a pernação e já era vai a gente passa na tranquilidade aí mais um passageiro então tem diversas situações que podem acontecer em que eu prefiro né manter manter minha segurança entendeu e a segurança do possível passageiro porque assim a gente sabe gente vamos vamos concordar aqui né pessoal que tem pessoas aí que não quer saber mano se tá chovendo se tem rua que alaga pode tá com tem um tornado mas ele vai olhar o passageiro né vai olhar que a moto supondo tá dando cinco reais para ele o pagamento a moto cinco e o carro pode estar sete reais eu acho que vai escolher qual moto que tá cinco ou o carro que tá sete tudo bem é uma opção de escolha da pessoa não é de cada pessoa mas é isso que eu quero dizer para vocês que as pessoas às vezes não não pensam nessas nessas coisas que podem acontecer mano a pessoa às vezes pode até morar na rua que a laga ela sabe que lá laga cara ela sabe mas ela vai pedir o que a moto porque é mais barato dois reais entendeu mano é complicado velho então só vocês olhando o vídeo passado aí que eu vou deixar o card para entender entender o que eu estou dizendo uma simplesmente também na roda do carro aí ó e a rua mano a água cobria toda roda do carro toda roda do carro um carro desse aí e isso aqui na pop mano ia pegar o o pística né parte do pística sei lá mano que a parte da moto morrer não sei lá queimar vela entendeu eu não vou arriscar tu é doida a cada uma mano a bola seguir aqui e era 22 km meio para mim buscar mano vim lá da pedreira para cá para vocês verem né como é que a atenção aí hoje tá top mano tá friozinho ó tá aí tá nice eu acho bora fazer um teste mano meu agendamento é até oito horas né eu vou tentar ficar online sem agendamento uma vez vai chamar entendeu fazer mais uma entrega aí sem agendamento tentar né ficar um lá embora você vai tocar vai porque aí se tocar mesmo sem agendamento quer dizer que que tá brabo né de entregador hoje tá faltando eu só sei eu vou eu tenho que chegar em casa antes das nove né para terminar de editar um vídeo que inclusive já esse vídeo que vai sair já é já é exatamente o falando sobre a troca de das rodas da pop mano tá top demais prender o balão velho outro nível mano minha pop evoluiu minha pop digi evoluiu né eu senti que ela tá um pouco mais alta entendeu um pouquinho mais alta nas lombadas eu já tô sentindo eu tô sentindo a diferença de passar em ó essas essas é como é que fala essa coisa da pista que mal feita ó monte de remendo velho eu tô sentindo a diferença ó antes eu sentia muito cara balançada moto assim entendeu agora ó meu amigo sério mesmo minha moto mano não tem que falar agora pra ficar show de bola só faltava o o automático que o botãozinho para ligar né o como é a partida elétrica né só isso mano ela não ia querer mais nada porém como eu já comentei nos vídeos anteriores aí né mexeu com parte elétrica mano perde garantia eu não quero perder a garantia da moto na três anos de garantia mal tô mal fez um ano não fez nem um ano ainda vai fazer só em maia em junho só em junho vai fazer um ano eu vou mexer na garantia não 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 aí já é demais né aqui a gente dá famosa pedalada mesmo que dá certo né é mano pra quem andou de bike a vida toda conquistar a possibilidade conquistar uma moto mano e conseguir pagar com os aplicativos aqui que eu tô mostrando pra vocês todo santo todo santo dia mano entendeu mostrar que é possível cara tu fazer entregas é possível tu fazer aplicativo o que eu tô falando que eu não estou pensando em em esse esse mês de muita chuva em fazer mais iFood né não é porque não dá para levar passageiro na pop não é isso dá eu tô falando das situações da minha cidade aqui em Belém tem rua que alaga enfim né já comentei com vocês aí metade do vídeo vou fazer essa primeira etapa aqui mano vou gravar tudo beleza não vou fazer corte não bora fazer olha a gente eu não tô não é extinção de saco não não é porque a moto é minha não é porque eu comprei o pneu fala rapaziada câmera descarregou meu amigo fiz aqui o pit stop né se eu falar pra vocês que eu fiquei nada mais nada menos que uma hora uma hora esperando no restaurante vou mostrar o depois aí a gravação da tela beleza pode concluir aqui a entrega mano eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo um chá assim a vocês mal sabem né na verdade vocês não sabem porque a gente carregou aqui é para passar cuidado né deixa eu explicar eu fiz beleza aquela entrega beleza do mcdonalds tranquilo aí eu falei com vocês exatamente que eu ia fazer o teste se ia tocar né sem agendamento mano eu terminei de eu juro para vocês eu entreguei cara e eu entreguei tocou mano só foi colocar o código o código o código o chico coloquei o código deu certo cara na hora chamou na pizzaria lá na pizza planet eu acho o nome tô lembrando agora meu amigo uma hora esperando já pensaste sempre apitar aqui nesses cruzamentos que não tem sinal né porque o povo já é meio louco aqui e aí mano a régua nunca fiquei tanto tempo assim bora ver mano é isso eu quero saber uma hora esperando né a gente vai saber já já se vai valer a pena cara olha aí eu tô na pedreira né porque terra do samba e do amor olha lá ó tá o treinamento já é que o povo não perde tempo né ó tá vendo aqui é assim mano não é à toa que tem acidente direto aqui né bora lá velho aqui na sacramento é para entregar mano bora ver quanto o iFood vai me pagar por ter ficado uma hora lá eu juro para você irmão eu cheguei lá mandei mensagem com a minha namorada 8 e 23 eu saí de lá eu saí de lá olha o fusca verde em quem tá vendo até aí comenta fusca verde pra eu saber você tá com me acompanhando aí muito obrigado viu é eu mandei aí eu saí de lá 9 24 mano fiquei certinho uma hora né mora um pouquinho a mais aí eu vou mostrar para vocês depois na tela fica melhor de enxergar né visualizar isso aí e bora ver quanto o iFood vai me pagar por ter ficado essa uma horinha aí mano caraca dá para ter feito no mínimo duas entregas a mais né bora ver se compensa bora ver se compensa essa nova forma de pagamento porque eles colocam lá que a partir de a partir de 15 minutos né a gente já começa a receber uma uma taxa de espera né a partir de 15 minutos bora ver quanto é essa taxa aí a taxa de uma hora né se vale a pena bora lá mano vou fazer corte não já tá pistola aqui tava eu e outro entregador lá mano só não gravei conversei com o brother lá né eu só não gravei porque como eu falei a câmera descarregou eu tava falando eu ia dizer que eu não é porque era moto era minha e o pneu foi que comprei tal que tava né enchendo os olhos é porque tá top mesmo a moto mano cara melhor eu tô repensando se tá sendo melhor a melhor coisa depois do bagageiro mano bagageiro sem dúvida tá me ajudando de uma forma que é essencial viu mano eu tô achando bagageiro essencial para pop o bagageiro tanto para fazer aplicativo que eu amarro a bag vocês viram aí que amarrei o pneu né tranquilamente mano entendeu ajuda muito mano muito mesmo eu não eu acho que se eu não tivesse com esse bagageiro aqui ainda olha aí essa essa pista aqui tá tá esprota viu eu vou dar uma olhada aqui o que tem que fazer tá mandando pegar essa ruazinha aqui do lado ó e olha lá então é quase chegando já na cliente aqui e vai ser só essa entrega aqui para para encerrar mano fiquei só uma hora só esperando né vai dar dez horas já quero ir para casa quero ir para casa já antes das dez participar da da estreia do vídeo né a estreia do vídeo que eu tô lançando lá mano dez horas já são nove e vinte e oito a gente vai ter que entrar aqui mano na outra nove e vinte e oito né deve chegar em casa dá para chegar chegando às dez de boa sacramento é colado lá aqui na pedreira nessa ruazinha aqui gente vamos lá rapaz eu estou ansioso em ver quanto eu vou receber mano na moral mesmo eu acho que mais mordido do que eu só o cliente né esperando uma hora só para preparar e mais o tempo de espera do entregador né que aí é não tem culpa né não tenho culpa vamos ver aqui o número da casa rapidamente 67 mano 67 do voze do lado daqui né 67 é bom que tem a minha buzina já tem aí a os cachorrinhos para ajudar chamar o cliente bora aqui entregar eu quero ver quanto eu vou receber mano pelo amor de Deus boa noite treze e dezesseis tá ok obrigado boa noite Sair da entrega Bora ver aqui Rota finalizada, sim, quero avaliar, mano Botar duas estrelas Mas aí não é o cliente, né? Ah, mas aí é que é a avaliação do cliente, mano O cliente buscou o pedido Não é da loja, a loja eu já avaliei, na verdade, né, mano? Vou desligar o iFood aqui Eita, bora ver o que eu recebi aqui, mano Rota completa Cadê? Taxa de espera é isso aqui? R$9,00, será? Taxa de espera, será que é R$9,00, mano? Fiquei uma hora não Porque, na verdade, ele começa a contar A partir de 15 minutos A partir de 15 minutos Ele começa a contar a taxa de espera Até 15 minutos a gente não recebe nada adicional Então eu fiquei 45 minutos, né? Rota completa É isso mesmo, mano R$9,40, ó R$9,41 R$12,60 Da entrega E R$9,00 de taxa de espera, mano Deu R$21,00 Uma hora É, mano, é aquilo, né? Bem dizer, uma É uma hora Uma hora do Da Uber, né? Aplicativo Nesses tempos Nesses tempos Tenebrosos aí Tempos difíceis Demorando mais ou menos um É... Líder Pedro Miranda Líder Quero vazar daqui, mano Pra casa 2,4km É isso, mano R$9,00 45 minutos de espera, né? Eita Vamos dar essa voltinha aqui Tá bom Não tá bom não, né? Porque eu fiquei uma hora Ou, eu fiquei 45 É, uma hora, mano Os 15 minutos também conta como um tempo, né? Tempo é tempo Pra ganhar R$9,00, cara Comentei O que vocês acham disso aí, mano? O que vocês estão achando disso aí? Eu acho que é por aqui que eu vou Né? Ou não? Doutor Freitas Que jaz de rota é essa? Vou entrar aqui Mas eu vou esperar a vaguinha aqui Pra os carros que correm muito O que vocês acham aí, mano? R$9,00 Né? O iFood começa a contar A partir de 15 minutos só Ou seja De espera mesmo Eu vou entrar aqui, ó Pronto É... A partir de 15 minutos só que o iFood conta, né? E... Fiquei 45 minutos De espera mesmo Mas no total foi... Foi uma hora, né? R$9,00, mano Eu acho que eu era Mais a favor Não sei porque antigamente era assim A partir de 30 minutos, se eu não me engano Ou era 25, ou era 30 minutos A gente ganhava metade da rota Só que a rota A rota deu... R$12,00, não foi? Eu ia ganhar só R$6,00 Se fosse como era antigamente Eu ia ganhar R$6,00 só a mais Entendeu? Porque a partir de 25, era 30 minutos Ganhar metade, né? A rota é R$12,00 Eu ia ganhar só R$6,00 E nessa nova modalidade aqui Então acabei ganhando um pouco mais, né? Vendo por esse lado Antigamente ganharia só R$6,00 Porque a rota era R$12,00 Ganharia metade Aí agora ganhei R$9,00 Enfim, mano Complexo E vamos ficar por aqui, rapaziada Muito obrigado Por ter acompanhado o vídeo até agora Agradeço imensamente E a gente se vê no próximo vídeo Se Deus quiser, mano Valeu Falou Tamo junto Tamo junto